Essa é a sua senhora, sou! Fala só aí, macho, véi! É uma sobe da balada, rainha da área VIP De vestirinho culto e só tomando uísque Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo do top e desce com gelo na boca Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo do top e desce com gelo na boca Pega um gelinho, coloca na mudinha Pega o gelinho, faz cara de sapatinha Pega o gelinho e coloca na boquinha Meu parceiro Tony Rossi, eu disse desce, desce I love you, desce Olha aquela tá louca, louca Com gelinho na boca Só só você pode se amarrar Olha com gelinho na boca Eu disse, ela tá louca, louca Com gelinho na boca Amarinha Sucesso! Sucesso! Fala de verão do forró É a mais sobe da balada, rainha da área VIP De vestirinho culto e só tomando uísque Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo do top e desce com gelo na boca E bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo do top e desce com gelo na boca Pega o gelinho, coloca na boquinha Gelinho, faz cara de sapatinha É primo! É nome! Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Eu disse, ela tá louca, louca Olha com gelinho na boca Olha que ela tá louca, louca Com gelinho na boca Isso é piseirão do forró pra galera Desce, 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 desce Com gelinho na boca Olha que ela tá louca, louca Com gelinho na boca Eu disse, ela tá louca, louca Desce, desce Com gelinho na boca Desce, desce Leonel, rapaz Rocha aí Bora, Bruna Ranieri da Esquina da Moda O Liliane Olha o Romarinho Eita, nós E o parceiro Romarinho com a gente Aê, brother Rocha nós Beleza, o piseirão fazendo a festa pra galera Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era solidão Rapaziada Nacional Paz, sai com a gente Com meus problemas Agora estou em sua companhia Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque eu me sinto dona do mundo Quando estou com você Eu tô com a barra de beber Vamos brindar Fica melhor só se corromper Eu tô com a barra de beber Que cheira a cara Eu passo de amanhã Eu tô com a barra de beber Vamos brindar Fica melhor só se corromper Eu tô com a barra de beber Que cheira a cara Ô, Luciana Ó, Daniel, seu amiguinho Tem noção? Tem no estúdio Vamos embora Alô, macia e digitais Bora aí, parceiro Cadê o Zaza? Antes de você aparecer Vai embora Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido Bora, Nilson da Gabriela Se transformou Eu esqueço meus problemas Quando estou Quero Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque eu me sinto dona do mundo Quando estou Vai, vai, vai Eu tô com a barra de beber Vamos brindar Fica melhor só se corromper Eu tô com a barra de beber E cheira a cara Eu faço de amanhã Eu tô falando de beber Vamos brindar Fica melhor só se corromper Eu tô falando de beber Eu faço de amanhã Não lembro nada Vamos embora Isso é Pizeirão Vivo pra galera Vai Vai, Pizeirão Alô, dona deusa Barraca da deusona Com a gente aí Bora e balança Que é Pizeirão Sucesso Vamos ensaiar Bora ensaiar Ei, irmão A mão direita vai na frente A esquerda vai na nuca Eu tô ensaiando aqui Machuca, machuca Mão direita vai na frente A esquerda vai na nuca Machuca, machuca E machuca, machuca Tá incitado, calento Se tu prima envolvendo Suada, tá calento Tira a roupa, que dá Tá incitado, tá calento Se tu prima envolvendo Tira a roupa, tá calento Ligou E tá pegando fogo O som do pizeirão Se ligou, se abração Pega o copilão Pega o fogo A mão direita vai na frente A esquerda vai na nuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca A mão direita vai na frente A esquerda vai na nuca Machuca, machuca E machuca, machuca A esquerda vai na nuca Machuca, machuca, machuca E machuca, machuca A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca, machuca, machuca, e machuca, machuca A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca, machuca, machuca, e machuca, machuca Se tá tacalento, se tu pima envolvendo, tá suando, tá calor, tira a roupa aqui Se tá tacalento, se tu pima envolvendo, tá suando, tá calor, tira a atenção E tá pegando fogo, o som do pis e na piscina e doce a pressão Vai no pangalão, e tá pegando fogo, tá ali A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca, machuca, machuca, e machuca, machuca A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca, machuca, machuca, e machuca A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca, machuca, machuca, e machuca, machuca A mão direita vai na frente, a esquerda vai na frente, a esquerda vai na nuca, machuca, machuca Machuca, 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 vai Isso é Pizeirão Bora e vamos lançar Alô João, meu parceiro Aquele abraço pronto, você é o cara Vamos embora Meu parceiro Alivelton Estourador de um morro Alí Pizeirão É mais um movimento que as ouvintes As ouvintes vão dançar Porque quando elas começam Elas não querem mais parar Vamos embora E vai tremendo a budinha Mexendo pra lá e pra cá Essa dança a noite toda Não tem hora pra parar Eu vou te convidar pra praticar O sobe e desce Novinha, vamos embora, vai Olha na subidinha Sobe, sobe, sobe Na decidinha desce Bora, Vandro Subidinha, sobe, sobe, sobe Na decidinha desce Vai Olha na subidinha Sobe, sobe, sobe Na decidinha desce Desce Olha na subidinha Sobe, sobe, sobe Na decidinha Desce E esse é o piseirão do forró Olha, Carlinho Ó, negão É mais um movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam Elas não querem mais parar Bora, Vandro Bora, Rambundinho, rapaz Desce E vai tremendo A bundinha Descendo pra lá e pra cá Essa dança a noite toda Não tem hora pra parar Eu vou te convidar pra praticar O sobe e desce Novinha Olha na subidinha Sobe, sobe Na decidinha desce Desce Na subidinha Sobe, sobe Olha na decidinha Desce Olha na subidinha Sobe Sobe Na decidinha desce Olha na subidinha Olha na subidinha Sobe Vira na decidinha Vai descendo Vai, 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 vai Equipe fura o olho Aí, mas nós Abração pra equipe potência O Rafael Duísque, meu patrão Vamos embora Equipe potência Desce Vai Na subidinha Olha na subidinha Sobe Na decidinha Olha na subidinha Na decidinha Na subidinha Sobe, sobe Na decidinha Olha Carla, minha linda Olha Jesus Arrocha aí Seu sucesso pra galera Vamos embora Ô, piseirão Roséia tá bem, Roséia Sucesso Desce uma, desce duas Desce três Vem gelada Vem gelada Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá E uma, desce duas Desce três Vem gelada Tá, lá, lá, lá Sucesso Lá, 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 lá Lá, 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 lá E uma, desce uma, das duas E as três vai gelada Segunda, sexta-feira Eu trabalho por demais Assim vou acabar com faca Que descanso em paz E a solução pra esse estresse É usando o remédio Que desce bem redondo E acaba com meu tédio Eu dou uns pega lá na cátia Na cátia, cátia Só com xarope de mal E o réde pra dançar Você que eu tenho de botar na cátia Na cátia, cátia Só com xarope de salvada gelada Pra lavar, lavar, lavar Lava, lavar E nasce uma, nasce duas e as três Pra lavar, lavar, lavar Lava, lavar E nasce uma, nasce duas E quando eu chego em casa A patroa fica enchendo Mil interrogatórios Pra saber o que eu tô fazendo Porque eu chego em casa Da sexta até domingo Relaxa aí, mulher Não pensa que eu tô te traindo Só dois pega lá na cátia Na cátia, cátia Com xarope de mal E o réde pra dançar Com xarope de mal E o réde pra dançar Com xarope de mal E o réde pra dançar E nasce uma, nasce duas e as três Vem gelada Pra lavar, lavar Lava, lavar Lava, lavar Lava, lavar Lava, lavar Desce uma, nasce duas e as três Com pisei não Aê! Leonice Vamos embora Rocha Bora Leonardo, meu patrão Salão do Raimundo climatizado Manuel do Fiesta Bora Lucas Meu parceiro Bora Vando E quando eu chego em casa A patroa fica enchendo E o interrogatório Pra saber o que eu tô fazendo Porque eu chego em casa Tá de sexta até domingo Relaxa aí, mulher Não pensa que eu tô te traindo Tomada Só dois pega Lá, lá, na cátia Na cátia, cátia Com xarope de melde E o rei pra dançar Força que eu ganho na boca Na cátia, na cátia, cátia Com suco de servado Gelada Pra lavar 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 Ele se ama o Júlio É, se pra lavar Vai logo Lava, lavar Pra lavar Pra lavar Pra lavar E nasce uma, dez, duas e as três Vem gelar Eita, nós Isso aqui zenobre a galera Bora e bansa Patrícia e Francisca Mais uma que é sucesso Bora, Bruna Ranieri da Esquina da Moda Eita, foram saídas Bora, filhinho Tá show de mandir Ah, eu já não sei o que fazer Tô puro pé rapado Com salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado O banco levou meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber na verdade Se é dinheiro sem amor Ou cumplicidade Eu não tenho carro Não tenho tempo E se quiser ficar comigo É tu que gosta Do meu Ha, 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 ha O lepo-lepo É tão gostoso O meu Ha, 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 ha O lepo-lepo Eu não tenho carro Não tenho teto E se quiser ficar comigo É porque gosta Do meu Ha, 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 ha Do lepo-lepo É tão gostoso O meu Ha, 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 ha Do lepo-lepo E olha a quebradeira do negão Quebra Quebra Mexe Mexe Requebra 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 Isso é piseirão Do forró A banda compacta É mais tocada De fogão Ha, 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 ha Eu já não sei o que fazer Tô duro, pé rapado Com salário atrasado Ha, ha, ha Eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado O banco levou meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer Agora eu vou saber a verdade Sem dinheiro Sem amor Sem amor Oh, cumplicidade Eu não tenho carro Não tenho teto E se quiser ficar comigo É porque gosta Do meu Ha, 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 ha E é tão gostoso O meu Ha, 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 ha Lepo, lepo E é tão gostoso O meu Ha, ha, ha Lepo, lepo É tão gostoso O meu Ha, 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 ha Lepo, lepo Olha a quebradeira do papai Mexe E quebra E quebra E quebra E quebra E quebra Bora, Marcene Mostra com a gente aí Beba, patrão, vinil, caixão de mania Bora, Donias Alô, Zaias Sucesso pra galera Vamos embora Vai, 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 vai Eu trouxe a dança do verão Agora eu vou te mostrar Inventei a posição que a novinha vai dançar Rapazeira é muito fácil Se liga no movimento Ô estrela com doença com a gente aí Vai Eu disse mão direita pra frente Galaga esquerda também E desce com o dedo na boca Todo mundo vai Olha que desce Remexe E agora mexe Barraca da deusona Eu disse Mexe Remexe Toma deusa Arrocha aí Olha que desce Remexe E agora mexe Deliciano Júnior Ele se desce Mexe E agora desce Pega pra cima aí Alô, Rama Silva O Adonias Manda dizer que te ama muito O homem é louco por ti Eita, Adonias pesado Mostra meu parceiro Eu trouxe a dança do verão Agora eu vou te mostrar Inventou a posição que a novinha vai gostar Rapazeira é muito fácil Se ligar no movimento Todo mundo tá fazendo É a onda do... Ei Ela disse Mão direita pra frente Coloca a esquerda também E desce com o dedo na boca Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo Desce Remexe Bora, Adonias Meu patrão Erivaldo Erivaldo E desce Remexe E agora mexe Churrascaria gaúcha O melhor churrasco de Godó O Adonias Remexe E agora mexe E agora mexe Frank DP Daí mais nós também Bora, Vinil Baixou o Guimandi Bora, Adonias Meu parceiro Arrocha aí, mais nós Eita, Adonias Vai, vai, vai Bora, Madalho E eu pepão, pão, 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 pão Bararão E eu pep, tchau, tchau Vamos embora Rapaziada do bata, Ivanilde Ela faz uma belinha daquele abraço Estourada As mulheres bobozudas Tão mandando nas paradas Largaram o pulgão São patroas o poder Agora é fechação Vem comigo assim, vem Estourada As mulheres bobozudas Tão mandando nas paradas Largaram o pulgão São patroas o poder Bora, Gustavo Vai Bote a mãozinha no capu E faz o show E pô, pão, pão, pão Pão, pão, pão E pô, pão, pão Quebra Olha o swing E pô, pão, pão, pão Pão, pão E pô, pão, pão Olha o treme E treme, que treme Que treme, que treme Treme pra mim E treme pra mim E mexe, 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 mexe Ou mexe pra mim Bate a mãozinha no capu E faz o show Para no caservas, meu parceiro E po, pô, pão, pozuda Olha o pão, pozuda Vai E pô, pão, pozuda Quebra E pô, pão, pozuda E pô, pôzuda, pô, 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 pôzuda Olha que estourada as mulheres fôzudas Tão mandando nas paradas, largaram o fogão São patroas o poder, agora é fechação Barraca da deusona, ei Eu disse, estourada as mulheres fôzudas Tão mandando nas paradas São patroas o poder, agora é fechação Vai, vai, bate a mãozinha no campo e faz o show Olha que pô, pôzuda E pô, 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 pô Eu disse, pô, 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 pô Pô, 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 zura E treme, que treme, que treme, que treme, que treme Treme pra mim Treme pra mim, vai E mexe, 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 pera pra mim Bate a mãozinha no campo e faz o show Eu disse pô, posuda, pô, gostei E pô, posuda, pô, pô, posuda E pô, posuda, pô, pô, posuda E pô, posuda, pô, 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 posuda Vai, vai, só sucesso pra galera Alô Evandro, meu parceiro, alô Lucas Na barraca do Rafael do Whisky Moral demais, aquele abraço Bora Zaias, bora Vinil, bora Massim Aquele abraço Eita, nós Beleza, pode mais Isso aqui é sucesso Vai E não tem mistério, não, não É só mexer o pô, posudão Pô, pô, posudão Queima tudo Não swing Vai É só mexer o pô, posudão Pô, 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 posudão Pô, 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 posudão Pô, 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 posudão É só mexer o pô, posudão Vai Vai, vai, olha o swing, olha o swing, olha o swing, olha o swing, estilo cachorro de bandido Vai na quebra, tinha bom papai Olha, já invadiu o Brasil e é sensacional Prepara o corpo, meus dois, prepara o corpo E eu sou o macio, eu vim no carnaval Prepara o corpo, vai Não tem mistério, não, não, é só mexer no bombazão É só mexer no bombazão É só mexer no bombazão Vai, me quebra, vai no bombazão É só mexer no bombazão É só mexer no bombazão Já invadiu o Brasil e é sensacional Prepara o corpo, prepara o corpo E eu sou o macio, eu vim no carnaval Prepara o corpo E eu não tenho mistério, não, não, é só mexer no bombazão Popopopoposão Olha aqui é a broteira do papai Vai, me vai É só mexer Pou, pô, pô, povalsão Por, pô, pô vsão Si é só mexer o pô vsão E pô, pô, pozzão E pô, pô, poção É só mexer o pô vsão Po, po, pô vsão Pô, po xão Trapézerão pra galera, vamo simbora bro swing,bro 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 swing Agora ele volta o meu patrão Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Olha, patoque, patoque A pura gatinha não sai do galop Patoque, patoque Segura a gatinha não sai Na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha Ei, na palmada sou eu Eu quero ver mexer Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai na quebradeira do papai Vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai Bora na quebrança do legal Vai, vai Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Olha, patoque Patoque, patoque Patoque, patoque Segura a gatinha Não sai do galop Patoque, patoque Patoque, patoque Segura Assim eu quero ver Na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha Quem da palmadinha Sou eu Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, eu quero ouvir E vai, vai Vai, vai Vai no cavalinho Quebra Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai na quebradeira do negão Vai, vai Isso aqui é fizeram no forrão Beba, eu vou usar isso Vai, viril Quebrou Essa vai especialmente a Jéssica Ela gosta Marivaldo, meu patrão Rapaziada, olha a barraca Do Rafael do Uís Aquele abraço O chimora Ô piseirão Vem Procesão Sei que seu coração Lembrou de mim Eu sei que ele falou Que eu tô fazendo falta Ele falou também Que sem mim tá difícil As lutadas Os amigos não estão adiantando Sei que seu coração Gritou pra mim Naquela moda sertaneja Que o DJ tocou Pra completar Era aquela Que a gente gostava Saudade bateu E você chorou Você tá defenso E se me perguntar Pra você e tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri e chorei largado E não te esqueci Não, 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 não Até me passei E te liguei Bebado para a Niora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo Me amar Vamos embora Aê Esse é o Tiseirão Ao Rio Para Henrique Escapamento Querendo comércio Souza Esse é meu patrão Essa vai Que meu parceiro Feliciano Júnior O homem gosta também Vai, 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 vai Sei que seu coração Gritou pra mim Sei que ele falou Que eu tô fazendo falta Ele falou também Que sem mim tá difícil Azeitadas e os amigos Não estão adiantando Sei que seu coração Gritou por mim Manda aí, manda aí E o DJ tocou Pra completar era aquela Que a gente gostava A saudade bateu E você chorou Que você tá defenso E se me perguntar Como eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Agora, ligando a cobra Chorando, querendo Minha irmã Alô, Regiane Melo Alô, Kel Silva Queiro abraço Queiro abraço pra vocês Bem-vindo com a Carol Também com a gente Isso, a Pizeirão Alô, João Alô, Vânia Alô, Luzia E Fátima Também com a gente É isso? Queiro abraço Obrigado pela presença De vocês Isso, a Pizeirão Do Borró Ao rio, meu rei Chegou a pisadinha com a pegada envolvente Se você ama A mulherada Vai ficar louca A mulherada E vai ficar louca A mulherada Vai ficar louquinha Comecei lançamento A mulherada Vai ficar louca A mulherada Vai ficar louquinha Galera do Fura, olha aí Pra começar O movimento Prepara o copo Adonias Pega o gelinho E bota o gelinho Dentro do copo E toma o golinho Agora pega o gelinho E bota o gelinho Dentro do copo E toma o golinho Tomou Agora pode girar Gira Gira, 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 gira Vai Gira Gira que nós estamos bagunçando Vai Agora pode girar O anel do Fiesta, meu patrão Tomou Agora pode girar Gira, gira Que nós estamos bagunçando Ninguém é mortos E a rapaziada Dela mensagem Diz que emoções Alô, Ninguém é mortos Vai, ô, parceiro Fala só pro papai Vamos, senhora Chegou Chegou, chegou A pisadinha com a pegada Você vai se amarrar Porque a swing é diferente Chegou a pisadinha Com a pegada E vou ver Se amarrar E a mulherada Vai ficar louca A mulherada Vai ficar louca A mulherada Posso? E o parceiro Tony Rossi Vai ficar louca A mulherada E vai ficar louca A mulherada Vai ficar louquinha Aí logo Vai começar O movimento Prepara o copo Quero ver Eu disse Pega o gelinho Bota o gelinho Dentro do copo E toma o galinho Agora pega o gelinho E bota o gelinho Dentro do copo E toma o galinho Tomou, 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 tomou Gira, 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 gira Sem parar Tomou, tomou E pode girar Gira, gira Que nós estamos bagunçando Tomou Agora pode girar Gira, gira, gira Sem parar Tomou Agora pode girar Gira Sucesso pra galera Tchê, tchê, tchê Rosa aí, rapaz Para o vinil Para o macinho Bala, se abre, papai Isso é sucesso pra galera Estilo cachorro de mandio Eita, pizeirão Armaria Sucesso Bicha Pizeirão Me dá uma cortesia Me dá uma batata O meu nome na lixa Você pode colocar Aí pede, aí pede Aí pede, aí pede Pede pra caramba Aí pede, aí pede, aí pede E aí pede O cara é estiloso Só anda de carro Talvez o camarote Só bicho pizeirão Vai! Aí pode 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 Já tem o iPad Já tem o iPod Já tem o iPod Agora é aí dentro Aí dentro É aí dentro É aí dentro Que eu quero colocar Aí dentro Aí dentro Aí dentro É aí dentro Que eu quero colocar Aí dentro Aí dentro Aí dentro É aí dentro Que eu quero colocar Aí dentro Aí dentro Alô, Denilson, Rodrigo, Ronaldo, Prendo e Vanderson, aquele abraço. Alô, das torres, alô, Joyce. Bada, Ivanilde. Alô, Fátima. Atrás do aeroporto, venha-se no lugar, bom e mais. É patrofátima aí com a gente. Vamos embora. Bora, Adriele. Isso é a piseira. Bada, Ivanilde. Desce, 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 desce. E o bumbum obedece. Desce, 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 desce. E o bumbum, filha, calvinha, janta, junta, desgosta, um mar pra outro, fazendo esse movimento. E não querem saber de nada, pede uma dose de rum. Sozinha no joelho, o bumbum, com a bumbum. Desce, 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 desce. E o bumbum obedece. Desce, 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 desce. E o bumbum obedece. Vai, piseirão. Sucesso pra galera. Balança pro papai. Ao vivo. Que loucura. O movimento sem tomar nenhuma dose. Todo mundo fica lento. Mas que loucura. Elas já tão ligadas. Depois de duas doses, fica toda assanhada. Bomzinha no joelho e o bumbum anda. Desce, desce, desce. Vai, vai, desce. E o bumbum obedece. Desce, 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 desce. E o bumbum obedece. Desce, 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 desce. E o bumbum obedece. E as alvinhas janta, junta, junta, desgosta, uma pra outra, fazendo o movimento. Vai. Que não querem saber de nada, pede uma dose de rum. Lãozinha no joelho, bumbum com o bumbum Desce, 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 vai Desce, desce E o bumbum obedece Desce, 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 desce E o bumbum Desce, 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 desce E o bumbum obedece Desce, 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 desce E o bumbum obedece Alô Evandro, meu parceiro Bora, Rafael Páquio de vaquejada, boia tudo Deixa aí Me dá uma cortesia O meu nome da lixa, você pode colocar Aipé, 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 aipé E aipé, aipé de pra caramba Aipé, 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 aipé E aipé, aipé Já enche luz, só anda de caral É o rei do camarote Tá com chute e zerrão Aipóde, 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 aipóde E aipóde, 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 aipóde Aipóde, 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 aipóde Aipóde Já deu aipé, já deu aipóde Aipóde, 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 aipóde 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 aip A mulherada tá maluca, bebendo demais Quando eu aumento o som, a mulherada A mulherada tá maluca, bebendo demais Quando eu aumento o som, chego com a latinha Chego com a latinha, rebolando até o chão Com a latinha, chego com a latinha, rebolando Atenção mulherada, pega essa latinha Prepara, bota no chão e desce, vai Se pega na latinha, fica na latinha Amassa a latinha, vai, vai, vai Se pega na latinha, pega essa latinha Amassa a latinha, vai, vai, vai Olha aqui, fica na latinha Pega a latinha, amassa a latinha Vai, 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 vai Se fica na latinha, senta na latinha Amassa a latinha Isso é mezeirão do forró pra galera Ao vivo! Alas aí! Erivaldo! Pra nós, só! Vai! E bebendo demais Quando eu aumento o som, a mulherada Alas aí! Tentando lembrar Bora, anjo! Chego com a latinha Que foge, tem? Chego com a latinha Com a latinha, rebolando Eu sou mulherada Pega essa latinha Prepara, bota no chão E desce! Pega essa latinha Quica na latinha, amassa a latinha Vai, 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 vai Quica na latinha Pega essa latinha Amassa a latinha Vai, 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 vai Olha que quica na latinha Senta na latinha Amassa a latinha Vai, 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 vai Quica na latinha Abaça na latinha Senta na latinha Vai, 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 vai Ela é o Nisse. Amassa essa latinha aí, vai. Sucesso. Isso é Piseirão pra galera balançar. Quebra tudo, meu rei. Patrícia e Francisco, as seguidoras do Piseirão. Cheiro pra vocês. Vai. Chama, Carlinhos. Sucesso. Vamos se mover a delusão. Feliciano do Júlio, gravando tudo ao vivo. Joga pra cima, meu rei. Joga, meu rei. Bora aí, bora aí, bora aí, bora macio, Sene Motos. Meu patrão, Denílson do Vale. Vai. E lá vem você de novo, nessa história de seu. E quer ficar remportado. E vacilou, assim não deu. Tô parreando, peritando, só pegando o mulherão. Você só consegue ser domador de drag. Tô parreando, peritando, só pegando o mulherão. E você só consegue ser domador de dragão. Pera aí, deixa de me ver, que eu tô fazendo o quê? Pra você vir me provocar. Pera aí, quer fazer igual a mim? Então vai ter, vai ter que rebolar um pouquinho. Rebola, 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 vai. Rebola, 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 vai. E tá falando de mim, não tem problema não. Olha aí pra minha cara de preocupação. Tô rico, gostou, cheio de dinheiro. Não posso, eu estou igual mandando. Se preocupa, invejoso. Olha o Raimundo do Salão privatizado. Leonardo, meu patrão. Leonardo, pegador, tá aí pra nós. Vai! Lá vem você de novo, nessa história de seu. Vem cá, vem cá, remorda. Me vacilou, mas se não deu. Tô parriando, piritando, só pegando o mulherão. Você só consegue ser domador de dragão. Tô piritando, só pegando o mulherão. Você só consegue ser domador de dragão. Ei, pera aí, deixa de me ver já que eu tô fazendo o quê? Pra você vir me provocar. Pera aí, quer fazer igual a mim? Então vai ter, vai ter que rebolar um pouquinho. Rebola, 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 rebola. E tá falando de mim, não tem problema não. Olha aí pra minha cara de preocupação. Tô rico, gostou, cheio de dinheiro. Não posso, eu estou incomodado. Se preocupa, invejoso. Não tem problema não. Olha aí pra minha cara de preocupação. Tô rico, gostou, cheio de dinheiro. Não posso, eu estou incomodado. Se preocupa, invejoso. Sucesso pra galera. Bora aí. Eu bateu na adição. Põe a mão na cena. Rebola, vai, rebola, vai. Rebola, 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 rebola. Bora, jovem. E tá falando de mim. Olha aí pra minha cara de preocupação. Bora, Raimundo, novo skin. Se eu estou incomodando. Se preocupa, invejoso. Falando de mim, não tem problema não. Olha aí pra minha cara de preocupação. Tô rico, gostou, cheio de dinheiro. Não posso, eu estou incomodando. Se preocupa. Se preocupa, invejoso. Isso, a piseirão. Sucesso pra galera. Sucesso pra galera. A banda mais coisada do momento pra galera balançar. Alô, dona Deusa. Barraca da Deusona. Com muita cerveja gelada pra galera. Para o Feliciano Júnior. Meu rei. Sucesso. São Piseirão. Sucesso pra galera. Prefeitura Municipal de Godó. Valeu, Feliciano Júnior. Grava essa aí, meu irmão. É boa. Você pode Ficar com quem você quiser que não Eu vou negando até morrer Ei, que aforração Arrocha, papai Essa é a minha vada Aqui é a piseirão do forró Fazendo oferta pra galera Adeus, dona Oh Essa é a minha vada 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto